Bro, baixa lá a aplicação e curta uma vibe nice em www.jogabets.co.mz Porque aqui não falha nada. Registra-te e bate uma aposta na melhor app de apostas de Moz. Jogabets. É de Moz. Não falha nada. Depois de seis jornadas de puro sofrimento, o Ferroviário de Climane finalmente quebrou o jejum, ao vencer a Associação Desportiva de Vilanculos por uma bola sem resposta, no jogo a contar para a oitava jornada do Moçambola. A partida começou um pouco fraca, mas o Ferroviário de Climane foi ganhando domínio, fazendo um jogo pausado e calculista e com mais remate à baliza adversária. Nos minutos finais da primeira parte, Samito abriu espaço para a área da ADV, mas não concretizou. Petsay, na recarga, conseguiu abrir e fechar o marcador, fazendo assim o único golo da partida. Já na segunda parte, a ADV veio um pouco mais exigente, mas ainda assim não conseguiu reverter o resultado. O treinador da ADV, Anteiro Cambaco, disse que tinham consciência das dificuldades que iriam passar neste jogo. O grande jogo que a gente fez desde o início da sua primeira parte, sabíamos que não seria fácil encarar este adversário devido ao momento em que estava, e sabíamos da pressão que íamos encontrar aqui neste reduto. No entanto, os meus jogadores de tudo fizeram para sair daqui vitoriosos. Por seu turno, Arnaldo Oana reconheceu não ter sido um bom jogo, mas cumpriram com os objetivos. Não nos exibimos como queríamos, queríamos mostrar aos nossos adeptos aquilo que trabalhamos todos os dias, ver um bom espetáculo, porque não é só ver a equipa ganhar, mas na eventualidade de não conseguir fazer uma boa exibição, conseguir uma vitória, é muito bem-vindo, como foi o caso de hoje. Refira-se que com esta vitória, o ferroviário de Quilmane soma agora seis pontos, e reza para que o Matias de Maputo perca, esta segunda-feira, diante da UDS, para sair da última posição na tabela classificativa. Música 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 Música